Eu queria agradecer a todos os vereadores aqui, os 17, sem extinção de nenhum. Há mais de 50 anos que a gente sonha em asfaltar uma rua lá no bairro Santo Eucleciano e essa rua começou a ser asfaltada. Em nome da comunidade, em nome do bairro, eu agradeço a todos os vereadores, porque agora a coisa mais fácil é aparecer um lá e falar eu que pedi para fazer isso, se não fosse eu, então vamos parar com esse negócio de eu e vamos trabalhar em conjunto. Então, agradecer a todos, porque eu sei que todos brigam pela cidade de São José do Rio Preto. Então, o bairro Santo Eucleciano faz parte de São José do Rio Preto. Parabéns a todos, é uma conquista para o bairro. Quem ganha é as pessoas que moram lá. Obrigado e ajuda a gente.